Pai, quero dizer, louvando seja, e agradecer essa riqueza, com meu pecar, cantar, cantar, Oh pai, oh pai, quero dizer, louvando seja, e botou nosso nome na boca do sapo malado, se lascou todinho, que o sapo morreu primeiro, tem que respeitar isso aqui é TJ, e agradecer essa riqueza, com meu pecar, Eu quero dizer, já começou a fazer isso, vamos, eu preciso, boa noite TJ, e muita fé, nós estamos prontos para fazer mais pretérito na nossa vida, Parabéns TJ, pelos saios, hoje é a nossa vez, agora é a hora, obrigado a todos vocês, vamos de bora, Junaíra Cantu, vambora, 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 alô meu mestre, coro, alô meu papai, Junaíra Cantu, vambora, 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 Você já viu mudar E já daí o atratou Meu olhar amarejou As jovens haviam manchado Ô mulher! Solta! Solta! Toridée da santa! Na realidade é que por volta! Por volta, por volta, por volta, por volta! Por volta, por volta, por volta! Éphimênção! O Goiá, o Goiá, que na Bahia você já deu lugar E Choraíma cantou, seu olhar apareceu Agora eu sabia que você ia cantar O Goiá, o Goiá, que na Bahia você já deu lugar E Choraíma cantou, seu olhar apareceu Agora eu sabia que você ia cantar O Goiá, o Goiá, que na Bahia você já deu lugar E Choraíma cantou, seu olhar apareceu Agora eu sabia que você ia cantar E aí, Emanjá, que na Bahia você já deu lugar E aí, Emanjá, que na Bahia você já deu lugar A vida é a luz que chamou a juíza Pega a mentira, pendei da vida A vida é a luz que chamou a luz Pega a mentira, pendei da vida A vida é a luz que chamou a luz Pega a mentira, pendei da vida A gente afloja e pendei da vida Pega a mentira, pendei da vida Pode com gente comida Aliás me ame Música 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 Música